Hoje a gente traz um tema que vocês pediram muito aqui no nosso Instagram, pensão alimentícia. Separações nunca são fáceis e quando envolve os filhos elas tendem a ser ainda mais complicadas. O pagamento da pensão alimentícia é um direito previsto em lei, mas o que a gente sabe é que muitas vezes é desrespeitado esse direito. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a advogada, a doutora Beatriz Feitosa, que conversa com a gente e que vai nos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Inclusive você de casa pode ajudar nessa entrevista, mandando sua mensagem, sua dúvida lá no nosso Instagram, arroba Revista Meio Norte ou no nosso WhatsApp 99411 7777. Doutora Beatriz, bom dia. Bom dia, Carla. Tudo bem? Maravilha ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Para falar desse assunto que afinal de contas eu recebi tanta mensagem aqui no Instagram do programa. É um assunto bem popular, mas que ainda traz muitas dúvidas para a população. A população tem muitas dúvidas sobre esse tema específico e a gente está aqui para ajudar. Por que tem tanta inadimplência quando se fala sobre pagamento de pensão, hein, doutora? Carla, o primeiro problema que se tem com relação à pessoa alimentícia é quem deve, quem está querendo esse direito, não buscar a justiça. Ficar naquela de conversamos, ficou no acordo, ele ou ela ficou acertado de pagar uma quantia X e não cumprir com esse acordo extrajudicial. Nesses casos, nós orientamos até quando, em consenso, tanto o pai quanto a mãe chegarem nesse acordo do pagamento de pensão alimentícia, ainda assim promover uma demanda para que o juiz homologue. Porque o que ocorre é em eventual inadimplência, a gente entra com a ação de execução, pede para o juiz intimá-lo, efetuar um pagamento dentro de um prazo legal. Se não efetuar o pagamento após essa intimação, ele vai sofrer as sanções que a lei dispõe. Entendi. Então, é preciso realmente que se entenda que uma vez que está instituída ali a pensão alimentícia, ela deve ser realmente buscada. Isso. É o que eu, como eu estava dizendo, sempre buscar a justiça. Procurar o seu advogado para que ele lhe oriente da forma correta, mas sempre ficar uma coisa oficializada. Não com contrato de boca, uma conversa apenas por WhatsApp, a gente tem que fugir disso. Gente, conversa de WhatsApp não dá certo. Contrato de boca não dá certo. Pensão alimentícia é coisa séria. Está ali a lei. Você tem esse direito, não tem essa. Não quer pagar a pensão alimentícia? O que acontece? Uma das sanções previstas é a prisão. Inclusive, é a única prisão que a legislação brasileira autoriza. Uma prisão cível, que é exatamente a inadimplência pelo não pagamento... A inadimplência pelo não pagamento de pensão alimentícia. Agora, o que pode ser feito no caso do não pagamento? Que órgão deve ser procurado? A justiça. Você precisa procurar um advogado da sua confiança e para ele entrar com a ação cabível. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que procurar realmente um advogado ou um advogado. Infelizmente, é comum o pai ou a mãe que paga pensão se exima dos laços aí da criação dos filhos. Existe alguma lei que estabeleça que esse contato tenha que existir? Com relação. Porque tem muito isso, né? Você se separa ali, aí uma das partes, coloca a culpa toda na criança que não tem culpa de nada, né? O relacionamento não deu certo, mas a família é um laço que vai existir para a vida toda, né? Então, assim, uma vez que você tem um filho com o seu companheiro, com sua companheira, você sabe que ali você tem um laço para a vida inteira. Embora vocês não estejam mais juntos, se relacionando enquanto homem e mulher, né? Enquanto gêneros. Mas você tem ali um filho, uma responsabilidade que é de ambas as partes. Então, deve ser avaliado tudo isso, sim, para que a criança não cresça com aquele sentimento de culpa. Porque muitas vezes a gente sabe que fica aquela culpa, né? Muitas crianças. Especialmente quando tem a questão da alienação parental, que é muito comum a gente ver em casos de separação. Isso. O que está acontecendo, Carla, atualmente, pensão alimentícia já é um tema que a sociedade tem um pouco de conhecimento, sabe mais ou menos o que é. O que hoje está ocorrendo muito, Carla, é as pessoas nos procurando para que seja regularizado a questão da visitação. Ou seja, um companheiro ou ex-companheira, após o divórcio, separação, não quer mais ter contato com as crianças. Agora, nós entramos com uma demanda judicial para regularizar essas visitações. Ou seja, não tem como você ter uma criança, um filho, e após abandoná-lo, simplesmente dizer, não, eu pago a pensão. Não, você tem que ter obrigação também perante a criança. Claro. Obrigação de educá-la, de instruí-la, de vê-la. De se fazer presente. Exatamente. Até para a formação da criança como indivíduo. Com relação a você tocou no tema alienação parental, o Poder Judiciário, tanto que o Ministério Público, também tem muito interesse em coibir essa prática. Nós temos uma legislação própria de alienação parental. Se, eventualmente, você acredita que seu filho está sofrendo alienação parental, não deixe de procurar. Denuncie. 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 Procure um advogado para entrar com a ação cabível, porque isso não interfere no relacionamento de ex-mulher e ex-marido. E sim, no desenvolvimento salubre da criança. Da criança, com certeza. Isso pode ocasionar problemas psicológicos, problemas emocionais, que podem acarretar o desenvolvimento de diversas síndromes de doença. Então, assim, sempre quando eu falo com um pai, uma mãe, como é que está o relacionamento com ambos os pais? Tem que ser um relacionamento saudável. Não dá, por exemplo, Carla, você se divorciou do seu marido, você não tem um certo ressentimento do seu marido, você querer usar o filho em comum para atingi-lo. Não pode. Não pode. Não deve. Não pode, não pode, não pode. Absurdo, né? Porque quem sofre, Carla, não é você, não é supostamente, nesse exemplo que eu dei, o seu marido. Quem vai sofrer é a criança. É a criança. Ela vai ter sérios problemas, ela vai carregar vários sentimentos dentro dela e que podem ser muito prejudiciais para o futuro dela. O grande problema é que nós, eu não sei se é muito da nossa cultura, mas eu percebo, por exemplo, que em outros países, as pessoas, elas vão em busca das leis, dos seus direitos. Essas coisas não chegam nem a isso, né? Aqui no Brasil, parece que ainda existe uma resistência muito grande do nosso povo de, em determinadas situações de vida, seja elas quais forem, da gente não procurar a justiça, da gente deixar as coisas acontecerem. E assim, a gente vai deixando, a gente vai esquecendo, a gente vai levando, a gente é violado, mas a gente não tem coragem de enfrentar, de denunciar, porque a gente tem medo, a gente tem medo das punições. Então, a gente vive aí a mercê de tantas situações. Imagina, você tem um companheiro, você tem uma companheira, você tem uma vida a dois, nasce fruto desse relacionamento uma criança que não tem nada a ver com o problema que vocês dois têm de não quererem mais se relacionar. E eu não vou entrar nesse mérito da questão, porque cada um tem que viver bem. Eu sou de acordo de que um relacionamento, quando não está bom, ele deve se findar sim, porque não é nada saudável para ambas as partes você ficar dentro de um relacionamento infeliz. Com certeza. Então, eu acho que tem que findar, mas findar de uma forma, com o diálogo, com a conversa, né? Eu acho que o diálogo é a coisa mais importante. Ninguém é obrigado a viver com ninguém. Então, assim, às vezes um relacionamento não dá mais certo. Não adianta você querer forçar a estar com uma pessoa que não quer mais estar com você. Exatamente. Você tem que ir em busca da sua felicidade. Felicidade e de amor próprio também, né? Não adianta você querer forçar. E também propiciar essa felicidade ao seu filho. Eu não sou mãe, mas eu acredito que o bem mais precioso de uma mãe ou de um pai é um filho. Então, assim, é trazer para essa criança tudo de melhor que possa ser propiciado. Inclusive, eu tenho alguns desabafos aqui de telespectadoras que estão assistindo o programa. Eu vou colocar aí na tela para você de casa. Só para a gente ver, assim, são pequenos exemplos de pessoas que mandam para a gente. Carla, e quando o pai da menina vive, deve ser luxando, né? Nas redes sociais, mas só paga atrasado, coisa de três, quatro meses. Inclusive, é pagar atrasado pensão alimentícia. É, aí também não pode. O que acontece? Nesses casos aqui, que é muito comum, quando chega num processo judicial, a parte, ela alega que não tem qualquer valor para fazer a prestação de alimento. Não tem como pagar. Aí o que é que você faz? Nesse caso aí que você falou das mídias sociais, das redes sociais. Aí quer dizer que ele vive luxando por aí e não paga a pensão da criança. Você, o que acontece? Você tira o print de todos esses luxos. Eventualmente, se você não tiver acesso a algum conhecido em comum... Mas sempre tem. Sempre tem. Se postou na rede social, está na rede, está na rede. Principalmente, quem gosta de postar na rede social, ele também tem que arcar com o que posta. Contra o fato, isso não é argumento. Exatamente. Então, o que você faz? Você tira o print, manda para o seu advogado, ele vai peticionar, informando à justiça, olha, ao contrário do que ele está alegando, ele tem sim condição de pagamento da pensão alimentícia. Está aqui, ó, prova. Isso aqui que ele está fazendo, isso aqui demanda dinheiro. Então, o juiz vai analisar esse caso em específico e vai dar uma sanção a ele. Olha aí, João. Com relação ao atraso, a legislação pontua para a gente que após três meses de pagamento, nós podemos solicitar que seja decretada a prisão civil, que aí, nesse caso, o juiz vai analisar o caso e pode determinar que ele fique preso de 30 a 90 dias. E também podemos solicitar da justiça que seja feito bloqueio de bens, bloqueios de valores que ele tem em conta, bloqueio de bens móveis, carros, motocicletas e até mesmo, quando chega em determinado montante, até mesmo bens imóveis, propriedades particulares que ele tem em seu nome, nós podemos pedir a penhora e futuramente a expropriação. Tem mais mensagem aí para a gente, né, Aline? Bom dia, estou assistindo agora sobre direito na separação. Pergunta, eu tenho um filho especial com autismo, ele tem 29 anos, é dependente para tudo na vida. Em caso de separação, pai é obrigado a pagar a pensão? Lógico. Não só pagar a pensão, mas também cuidar dessa criança. Sim, sim, sim. O que acontece, como esse caso é específico, ele além de prestar a questão dos alimentos, maior ainda é a obrigatoriedade dele, primeiro, de dar o auxílio à mãe com relação ao medicamento, ao tratamento necessário e, segundo, uma igual importância de acompanhá-lo. Se ele tem a criança com esse problema, o pai não pode se eximir de obrigação alguma. Como eu lhe disse, tanto financeira, tanto o suporte financeiro, quanto o suporte emocional. Ajudar, levar a criança numa consulta que tenha realização de um exame, a obrigação de pai e mãe não se extinguem nunca, é o que eu sempre disse. Nunca, é para a vida inteira. Filhos são para a vida inteira. E a melhor coisa do mundo é a gente ter filhos, né? É bom demais. Para finalizar a última pergunta aí, vamos colocar na tela. Carla, bom dia. Minha ex viaja com minha filha e não avisa. Fico muito preocupada. Tenho o direito de saber por onde anda minha filha? Nesse caso aí, eu estou vendo que é um pai, né? Parece. Então, fica muito preocupado. Diz que é ex viaja com a filha, não avisa. Ele tem, sim, o direito de saber. Claro que você tem o direito. Tem o direito de saber. E também na justiça é isso, viu? Com certeza, com certeza. Então, dever onde a criança está, o que aconteceu com a criança, tudo isso tem que ser informado. Não é porque, Carla, o menor está com o pai ou a mãe que o outro não tem, não pode saber onde é que está a criança, o que é que está a criança. Ao contrário, ele tem que ser pontuado onde é que está, o que é que está acontecendo, eventualmente, dependendo da idade da criança, porque não consta na mensagezinha, dependendo da criança, mostrar, dar um celularzinho para essa criança ficar sempre em contato com a mãe ou com o pai, ficar sempre em contato, a mãe ligando. O livre acesso à criança tem que existir, Carla. Quando há esse impedimento de onde é que o meu filho está, se a gente pesquisar, se aprofundar nessas práticas, a gente bate na alienação parental. E é um problema sério a alienação parental que não deve existir de jeito nenhum. Como eu falei aqui, ambos têm o direito de não quererem mais se relacionar, mas um filho, uma filha para a vida inteira e a gente tem que realmente pensar no futuro daquela criança, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, lhe interrompendo, Carla. Alienação parental, já que a gente está num programa ao vivo, alienação parental, para quem não sabe, é aquela campanha de desmoralização em que um dos genitores faz para a criança com relação ao outro. Ou seja, é uma campanha de desmoralização, é aquela coisa. Seu pai, ah, seu pai não presta, sua mãe não presta, sua mãe não pode fazer determinada coisa. Isso a criança não pode ouvir de um pai ou uma mãe. De jeito nenhum. Mãe e pai são coisas sagradas. Se você eventualmente tem um problema com o seu ex, você guarde para si ou resolva com ele. Nunca esses problemas devem ser levados para as crianças. Aí o seu ex-companheiro, a sua ex-companheira está se relacionando com outra pessoa e você fica colocando ali para a criança ficar o tempo todo. Não existe isso, gente. É preciso que a gente realmente tenha muito cuidado, porque inclusive isso também... Tem as sensões. Tem aí... Tem uma pronta entrevista. Tem, só pontuando rapidamente, esse pai, esse genitor, esse pai ou essa mãe que está praticando isso, pode ficar, perder até o direito de ver o menor. É verdade. Olha aí, gente, tema para outro assunto que a gente pode falar aqui no programa, pode ser? Vamos marcado. Obrigada, doutora, pela participação do programa, tá bom? Eu que agradeço o espaço e o tempo que você abriu para a gente. Esclarecer essas dúvidas. Maravilha. Obrigada. Olha, o maior evento cristão do Brasil está de volta à capital piauiense. Dia 8 de junho acontece a Marcha para Jesus 2023 em Teresina. Então, vamos lá.